O mestre ancião é um nobre guerreiro de Atena. Em seus 261 anos de idade, ele já enfrentou vários inimigos poderosos em batalha. Porém, você sabia que Doku se tornou um guerreiro habilidoso muito antes de ganhar a sua armadura de ouro? Sendo possível que Doku tenha até mesmo utilizado a armadura taônia do tigre? Olá, cavaleiros e amazonas! Bem-vindos ao canal Sempre Que Saber! Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 8 melhores curiosidades sobre o passado de Doku. Será que o cavaleiro de Libra teria mesmo uma armadura de tigre? Vamos responder isso e muito mais no vídeo de hoje. E galera, antes de iniciar com as curiosidades, quero pedir para vocês ativarem o sininho de notificação aqui do canal. Todos os dias eu trago vídeos novos com as mais diversas curiosidades e teorias de cavaleiros do Zodíaco. E para você não perder nenhuma novidade, eleve seu cosmo e ative as notificações. Recado dado, então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1. A armadura de bronze de Doku. Na saga Next Dimension de Cavaleiros do Zodíaco, é dito que Doku de Libra teria se formado primeiramente como um cavaleiro de bronze ao lado de Xion. Porém, apesar dos dois aparecerem no primeiro capítulo de Next Dimension, onde o grande mestre do santuário revela essa história, nunca foi mostrado quais seriam as armaduras de bronze desses dois cavaleiros. Xion e Doku assumem as armaduras de ouro de Libra e Ares. Porém, essa dúvida de quais seriam suas armaduras anteriores, nunca foram reveladas. E por isso surgiram teorias que Doku utilizaria a armadura de bronze de dragão. E isso faria total sentido, já que o cavaleiro utiliza golpes que tem ligação com dragões. Enquanto isso, Xion seria o cavaleiro de bronze de escultor, que também faria muito sentido. Já que na enciclopédia oficial, é dito que as ferramentas dessa armadura são utilizadas para a restauração de armaduras do exército de Atena. Curiosidade número 2. A primeira armadura de Doku. Na saga The Lost Canvas, o passado de Doku é completamente diferente da saga Next Dimension. Nessa saga, Doku nunca teria sido um cavaleiro de bronze antes de conseguir a armadura de ouro. Mas na verdade, ele era originalmente um guerreiro Taonia, treinado pelo dragão branco Hakuryu. Na sua infância, Doku foi treinado em um mundo místico. Sendo essa a origem de sua tatuagem do tigre, que ele adquiriu apenas depois de completar o seu treinamento. Porém, no mundo Senin, também conhecido como Senkyo, os guerreiros Taonia possuem a habilidade de transformar a sua tatuagem em uma armadura. E por isso, podemos concluir que Doku era capaz de transformar a sua tatuagem do tigre em uma armadura. Porém, o cavaleiro de Libra nunca utilizou essa habilidade, devido ter abandonado suas técnicas que aprendeu no mundo Senin. Seguindo assim o caminho de um cavaleiro de Atena e utilizando apenas as habilidades que ele aprendeu com seu segundo mestre, o dragão de Rosan. Curiosidade número 3. A armadura do tigre. No anime clássico de Cavaleiros do Zodíaco, existem duas vestimentas que representam os tigres dentes de sabre. Sendo essas as hobbies divinas de Alcorimizar. Elas são utilizadas pelos guerreiros deuses Bado e Shido. Existe também uma teoria que Oco, o antigo discípulo de Doku, poderia ter despertado uma armadura chinesa do tigre branco. Porém, Doku, por sua vez, possui a habilidade de despertar a armadura que representa o espírito do tigre. Já que os guerreiros Taonya são capazes de aprender habilidades de espíritos da natureza, que são representados na forma de animais. No Gaiden de Doku, vemos alguns guerreiros Taonya com a habilidade de despertarem suas tatuagens em forma de armaduras. Eles são Feiyan de Rakutaku, Rui de Raposa de Nove Caldas e Mudan de Pardal. Curiosidade número 4. A batalha de Doku contra os Taonya. Após a batalha contra Hades, Doku tinha a missão de vigiar o selo dos espectros nos cinco picos antigos de Rosan. O cavaleiro de Atena recebe a visita de Raul e sua filha Ilin. Porém, de repente, um grupo de homens ataca Doku, que reconhece aqueles guerreiros. Eles são os Taonya, que vêm da Terra dos Sábios e estão sob as ordens de Ryushin. Na batalha, as armas de Libra defendem a todos, dando tempo para que Doku derrotasse os inimigos com seu poderoso golpe. Doku vai até Ryushin e ao ver seu rosto, ele se assusta. O garoto é idêntico ao tema. Doku decide levar Ryushin consigo para que ele lhe mostre a nova entrada para o Sinkyou. Enquanto isso, no Sinkyou, Hakutaku estava sob o comando dos Taonya. Ele usurpou o lugar do grande dragão branco e agora quer dominar a terra e o céu. Ele então envia Rui, que treinou com Doku no passado, para deter o cavaleiro de Libra. Curiosidade número 5. Doku vs Raposa de Nove Caldas Rui vai atrás de Doku e o cavaleiro de ouro reconhece seu antigo parceiro de treino. Rui mata os subordinados de Ryushin, que falharam ao tentarem derrotar Doku. O vilão diz que a falha deles é imperdoável e ele irá fazer o mesmo com Doku, o traidor. Ao ver o desespero de Ryushin, Doku se lembra de Tema na época da morte de Hasgard e resolve lutar. Mas antes, Rui revela o seu ódio. Doku se mostra como um tigre feroz e Rui como uma raposa selvagem. Rui despertou o poder da raposa divina, a raposa de Nove Caldas, então surge a tatuagem da raposa em suas costas. Com isso, um traje sagrado Taonya reveste o corpo de Rui e o protege aumentando o poder do vilão, que ataca ferozmente com golpes e chamas da raposa. Doku é atingido, mas consegue resistir e revela a sua tatuagem do tigre. A armadura de ouro de Libra, que ele não vestia há 12 anos, cobre o seu corpo. Com este poder, o cavaleiro de ouro destrói Rui com apenas um golpe, porém o coração de Doku começa a doer. E após isso, Ryushin decide ajudar Doku e mostra um espelho em forma de amuleto chinês que os levará até a terra dos Taonya. Curiosidade número 6. Doku retorna ao Senkyou. No Senkyou, uma bela garota conversa com Pardais sobre a derrota de Rui, dizendo que ele era meio chato, mas que ela se esforçará para vencer o pequeno tigre e colocar um sorriso no rosto de seu irmão Hakutaku. Ao voltar para o Senkyou, depois de tantos anos, Doku olha para aquela terra que conheceu desde criança. Ele ordena que os inimigos se revelem. Com isso, surgem dezenas de guerreiros que mandam eles saírem daquele lugar. Doku é considerado um traidor por ter se tornado um cavaleiro de Atena. O cavaleiro de Libra os despreza e diz que ao trair o dragão Hakuryu, eles traíram aquele lugar e não merecem perdão. Com um só golpe, ele destrói todos os guerreiros Taonya, mostrando como Doku era superior aos guerreiros daquele lugar. Lembrando galera que o cavaleiro de Libra não conseguia mais utilizar 100% de seu poder, devido a estar sob os efeitos do Misofeta Menos. Curiosidade número 7. Doku enfrenta Mudan de Pardal. Após derrotar os Taonya, de repente Doku é atacado por guerreiras mulheres que se transformam em pardais. Ao ser imobilizado, Doku se desespera ao ver Ryushin gravemente ferido e fica vulnerável ao golpe de Mudan, conhecido como a destruição dos pardais. Ela ataca com uma onda sônica que fere o cavaleiro, mas nesse momento Doku reconhece a garota. No passado, ela foi salva junto de seu irmão maior pelo dragão Hakuryu de uma catástrofe natural e foram levados até a terra dos sábios. A menina não se lembra muito bem, já que era muito pequena na época, mas Doku fica triste ao ver que ela e seu irmão traíram o venerável dragão branco. A garota diz não se importar com nada a não ser o seu irmão e volta a atacar, mas nesse momento Doku descobre como o golpe de Mudan funciona, sendo através de sinos que a liga aos seus pardais. Com uma arte marcial da dança dos mil tigres e com a ajuda do tridente de Libra, Doku vence todas as guerreiras pardais. Ele então derruba Mudan facilmente, porém nesse momento surge Hakutaku. Mudan se ajoelha perante ele, revelando que Hakutaku na verdade era o seu irmão Feiyan. Curiosidade número 8, Doku vs Hakutaku. Doku está diante de Hakutaku, porém Ryushin ataca o novo mestre dos Taonias. O garoto é derrotado facilmente por Hakutaku, fazendo Doku perceber um poder que desperta das costas do vilão. É revelada a tatuagem de um demônio, que se converte em seguida em uma armadura Taonia. Hakutaku quer o fim da humanidade. Doku fica surpreso ao ver o poder que Feiyan roubou do dragão branco. Doku é jogado em uma estátua do dragão. Ele promete que dessa vez não irá perder ninguém, nem Feiyan, nem Mudan e nem Hakuryu. Seguindo isso, o cavaleiro de ouro explode seu poder no limite do seu coração e dispara sua cólera dos 100 dragões. Junto com o poder de Hakuryu, ele vence Feiyan, que cai de um penhasco, porém Doku o salva no último instante. Feiyan queria morrer para se redimir, porém sua irmã implora que ele viva. Neste momento, Doku sofre as dores de seu coração, porém ele é amparado por Hakuryu, que desperta em sua forma humana, revelando que ele na verdade é Ryushin. Após isso, Doku desmaia e acorda novamente nos cinco picos antigos de Rosan. Gostaram das curiosidades? Comentem aí para eu saber e é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?